Onde estão os teus pés, só o caminho tu pegou O Senhor é reto, seja crente de verdade Onde em santidade, fique firme no demor Guarde os mandamentos, fique no monte do Senhor Bendito será os teus pés no monte Jerisim Bendito será nas tuas mãos o que você fizer Bendito será os teus pés no monte Jerisim Bendito será nas tuas mãos o que você fizer Mas se tu estiver no monte de Epau Não prosperará os teus caminhos nem as tuas mãos Por isso, irmão, tema ao Senhor Guarde os mandamentos, mandamentos do Senhor Bendito será os teus pés no monte Jerisim Bendito será nas tuas mãos o que você fizer Bendito será os teus pés no monte Jerisim Bendito será as tuas mãos o que você fizer Bendito será o que você fizer